Aqui nos estúdios do Cidade Alerta, o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, mais conhecido como Miltinho. Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar de Sergipão 2019. Começa quando mesmo, Miltinho? Boa noite, Douglas. Boa noite, telespectador. Começa dia 12. 12 de janeiro nós teremos a abertura do campeonato. É um jogo televisionado pelo sistema atalado de comunicação entre o Guarani do Porto da Folha e a Associação Itabaiana. O jogo, como todos os anos é realizado, será na Arena Batistão, abertura do campeonato dia 12. Abertura Itabaiana e... Guarani. O que tem a ver Guarani e Itabaiana no Batistão? O Guarani, infelizmente, nós interditamos o estádio Caio Feitosa, né, por motivos que todos nós somos conhecedores, né, devido às irregularidades que foram detectadas naquela praça esportiva. E o Guarani vai ter que mandar os seus jogos esse ano 2019 fora do seu domicílio. Então, primeira partida, como é um jogo de TV, abertura da competição, nós pretendemos fazer uma grande festa na abertura do campeonato, será realizado na Arena Batistão. As demais partidas de mando de campo da equipe do Guarani serão realizadas em candidato de São Francisco. Em candidato de São Francisco. E o grande clássico, Sergipe Confiança, quando teremos o primeiro clássico em 2019? 2019, né, uma competição mais motivada, um campeonato mais diferente. Nós já iremos ter o clássico já na primeira rodada do campeonato, né, no dia 13 de janeiro, às 17 horas, nós teremos o clássico Sergipe Confiança, né, abrindo, vamos dizer assim, o campeonato. Já que nós, não a abertura, a abertura será de Itabaiana e Guarani, mas já na primeira rodada. Por quê, Douglas? Nós temos a Copa do Nordeste de 2019 num sistema diferente, uma fórmula diferente, onde nós teremos o confronto do Grupo A contra o Grupo B. O Sergipe está no Grupo A, o Confiança no Grupo B. Quer dizer que nós teremos a volta dos clássicos locais. Ou seja, Sergipe Confiança irão jogar também, se confrontar também pela Copa do Nordeste, acredito eu, que no final do mês de fevereiro. Então, nós vamos ter jogos da Copa do Nordeste aos domingos. Isso impossibilita que realizemos os jogos de Sergipe Confiança na data de final de semana, porque a Copa do Nordeste, só na primeira fase, teremos oito partidas. Então, a gente teve que arrumar, para motivar mais ainda o campeonato, para brilhantar a abertura do campeonato. E como um acordo com as equipes, nós colocamos Sergipe Confiança no dia 13. A parceria com o Sistema Atalaia de Comunicação, que nos anos anteriores, é transmitindo jogos. Continua a parceria? Continua, né? Mais forte ainda. Nós renovamos por mais quatro anos com o Sistema Atalaia de Comunicação. Renovamos por mais quatro anos? Mais quatro anos. Até 2022? 2022, né? Então, nós queremos agradecer de público a confiança do Dr. Walter Franco, Augusto Franco Neto, toda a diretoria, toda a família do Sistema Atalaia de Comunicação, pela confiança depositada na federação. Então, em virtude dessa parceria que já vai, pelo quarto ano consecutivo, a federação tem crescido juntamente com seus clubes. Porque não se faz planejamento sem recursos. Então, nós temos que planejar e executar. E isso está atraindo alguns investidores, como, por exemplo, nós fechamos agora com a empresa do Rio de Janeiro, a JJ Invest. Fechamos com a Onza uma parceria ineta, posso lhe dizer. Eu estou no futebol há 18 anos, fui presidente de clube, sei as dificuldades que os clubes enfrentam. E para você ter essa parceria com a Onza, irá vestir cinco equipes que irão disputar a Série A1, do uniforme de jogo ao uniforme de treino. Então, a federação tem buscado também uma condição para os clubes menores do futebol sergipano. E a Caixa Econômica Federal continua patrocinando o Sérgio Pão? Nós, de imediato que terminamos o contrato com a Caixa, ou seja, o encerramento da participação do Confiança na Série C, nós prontamente fizemos a nossa prestação de conta e também, em seguida, já fizemos a solicitação. Eu já estive pessoalmente com o presidente da Caixa Econômica em Brasília, o doutor Nelson, já tive várias reuniões com o nosso superintendente Queiroz, no sentido de buscar essa renovação. Mas nós sabemos que o país está em transição, mudança de governo a partir de 1º de janeiro e também na Caixa Econômica já está com a transição com a nova diretoria. Então, já está tudo pronto, já está tudo aprovado. Então, vamos aguardar e estamos aguardando com ansiedade que o novo presidente da Caixa assuma para podermos finalizar e assinar o novo contrato com a Caixa. Então, há possibilidade de renovação? Com certeza. Nós estamos contando com esse contrato da Caixa porque a Federação tem cumprido, na risca, o contrato da Caixa. O contrato da Caixa não é só para a publicidade da exposição da marca Loterias Caixa. Tem as contrapartidas na área social, tem as contrapartidas na área ambiental. Então, é um contrato complexo, mas a Federação cumpriu a risca, os dois anos que teve o patrocínio da Caixa. Eu tenho certeza que a Caixa tem interesse em renovar, porque foi muito bom para a Caixa e muito bom para o futebol sábio de pano. Muito obrigado, Biotinho Dantas. Obrigado, Douglas. Um feliz Natal, um próspero ano para toda a família. Para você também. TV Atalaia.